É o GM no beat, emplacando mais um Coringa É mais uma história de um quebrada Que foi em busca e batalhou Que vários falam não na jornada Mas a seguir ele levantou Pensa, tenta a contada de cara Que nóis tá blindado no olho gordo Certeza que vontade não passa Porque a boa nóis tudo Hoje é só na bomba lá e marcar Sofrimento foi junto com o vento Deixar os menores me enfogar Não merece botar o talento Sou favela, eu sou eu, vim de lá Na minha mente sempre o pensamento De vencer e o sonho alcançar Pô na pé, sigo em frente Eu lembro de todos os momentos que eu vi passar Hoje vivendo e eu quero, não posso parar A luta é constante, vou seguir adiante Deixar os menores vivem Fuga, daca o sonho se apressura Chorar, chorar, chorar Chorar Deixar os menores Com tudo que eu passei Mas não deixei de sonhar Nem de acreditar Pata no pódio, tem que suportar o processo De foguetão Mas cê é corta na duta Com o parceiro na garupa Que fechou e tava lá Deixar a luta Eu conto com pouco fruta Que acreditou nas músicas que nós ia estourar Tudo começou na casa da Tim Isaura O bebê na palma É uma danosite Desde novo abençoado nas palavras Pra provar que Deus não faz É ele que permite Todo processo leva a gente a crescer Saca da garagem, olha como nós tá Amigo e tu que acha? Tete Tem que meter marcha pra mim acompanhar Só tô no jogo faço por merecer Tive que perder pra poder ganhar Perseverança acredita em você Quem paga o padre Pio não chega Deixar os menores vivem Fuga, daca o sonho se apressura Chorar, chorar É o GM no bitch Implacando mais um Já foi prego na corria Mas hoje foi de mil Quando eu tava lá no osso Foi quem que viu E as noites que chorei Mas não me entreguei E tudo que passei foi permissão do pai Pra dar valor em tudo que eu tenho hoje Lá em 2012 Eu na busca do carvão Sonho era ter um miso no onze Andar no close E na quebra fica boyzão Foi difícil entender Compreender Que naquele momento nós não tinha condição Eu preciso aprender Pra poder valer Cada centavo de superação Eu também vim de lá Eu também vim do pouco Tô vivendo em paz Deixando a sorgar Já não quero mais Sem medo de esforço Lembra quando eu chorando em um quarto escuro? Lembra essa do passado de lutas e glória? Hoje já o caminho não tá escuro Com persistência alcancei a vitória Os invejosos vai cansar Mas não vai me alcançar E nóis tarde na visada pela rodeada Acelerar põe pra riscar Pela sol do fuduá Prendendo com o tempo Então avance já Pô morena tu vai danzando Com fome eu pago Quem sabe o dia de amanhã Quem sabe o dia de amanhã não possa existir O tempo dessa coisa boa Positividade E hoje os maluqueiro tá nem tudo de sorrir E nóis foi lá buscar Buscou de nave por aí Eu vou pela favela Pela minha quebra Nóis foi lá buscar Buscou de nave por aí Eu vou pela favela Pela minha quebra Sei que a vitória revela quem tem Deus no coração Mensageiro das favelas Uma saudade dos irmãos Que pela moeda Do caminho escuro Na selva de pedra Distante do mundo A saudade da quebrada É o que toma por aqui A lembrança dos parceiros Que varacita prendi Vida louca O monte não quer ver o menor sorrir Há milhares longe Nóis não pode desistir Gigante Bem distante Nos falante Nóis ecoa nas favelas E vi chorar sorrir Caminho em becos e vielas Ver o GM tocar nos quatro cantos Viu nós na luta anda na lama Não tinha fama Mas a vontade aqui nunca faltou Muito suor e pouca grana Quem busca alcança Sonhando alto Hoje nós chegou Vou viver pra realizar aquilo que eu busquei Nós maloqueiros vivendo em outro nível Um dia me julgaram Mas quem diria cheguei Fácil não foi Mas nunca é impossível Sobrevivente da tribeira Entre pingos e goteira No palácio de madeira Meu colchão no chão Hoje pra andar tem na beira Agenda cheia sexta-feira Nós leva de aprendizado Essa reflexão Entre mil tretas e mil trutas Nós vai na luta Vá invejoso eu sei que é um tiro Nós manda nas puras Hoje tá lua Vai me passar ronca no desportivo Entre mil tretas e mil trutas Nós vai na luta Vá invejoso eu sei que é um tiro Nós manda nas puras Hoje tá lua Vai me passar ronca no desportivo O GM O GM É o GM No beat Emplacando mais uma Emplacando mais uma É foda E aí DJ GM Que é o mandrake mandrake na fora Nada é por acaso Eu fui escolhido Tá tudo anotado No livro sagrado da vida Quer planto bem sem meio Uma boa colheita E se correr com o certo Vai ter vida rica Tô feliz, tô firmão Minha família vem Fico besta quando Vejo meu pai de Lacoste Minha mãe igual madame Roupa Zabalman Linda e elegante Com cara de deboche Vê se pode No banco da poste Desfruta a felicidade dessa Panameira Modelo 2022 Etapa na Rorea Hoje é dentro do solar Mas já foi de goteira Vê se pode No banco da poste Desfruta a felicidade dessa Panameira Modelo 2022 Etapa na Rorea Hoje é dentro do solar Mas já foi de goteira Olha onde os maloca chegou Foi tão difícil mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás não vai vir Olha onde os maloca chegou Foi tão difícil mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás não vai vir Nada é por acaso eu fui escolhido Tá tudo anotado no livro sagrado da vida Que é planto bem sem meio Uma boa colheita E se correr com o certo vai ter vida rica Tô feliz tô firmão Minha família bem Fico besta quando vejo meu pai de Lacoste Minha mãe igual madame Roupa Zabalman Linda e elegante Com cara de deboche Vê se bote no banco da pote Desfruta a felicidade dessa Panameira Modelo 2022 Etapa na Rorea Hoje é dentro do solar Mas já foi de goteira Vê se bote no banco da pote Desfruta a felicidade dessa Panameira Modelo 2022 Etapa na Rorea Hoje é dentro do solar Mas já foi de goteira Olha onde os maloca chegou Foi tão difícil mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás não vai vir Olha onde os maloca chegou Foi tão difícil mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás não vai vir 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 Meu mundo era preto e branco Vontade de sorrir não tinha E quantos queriam assassinar meu sonho E quantos falou que eu ia morrer de rimar Mas é que eu sou filho do dono Sou filho do melhor desenhista Desenhou minha história no papel Com a tinta coloriu a minha vida Coloriu a Lamborghini na garagem Coloriu a bike que virou Ducati Minha vida é um livro de positividade É uma casa com janela e paisagens Mas me lembro do veneno Minha mãe chorando de medo Quer dinheiro e goteira no teto Que louco destino da vida A macela tinha Minha primeira letra foi no ferro, velho Vá pro reto, sai da reta Eu sou filho do dono que é dono da terra Se eu te alerto, não me interessa Só quero paz e vocês só querem guerra O mundo é grande, então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas sem tirar o pé do chão O mundo é grande, então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas sem tirar o pé do chão E o melhor desenho insta me falou Que a vida é uma paleta de cores E cada cor tem sua história E eu vou contar mais ou menos como foi a mãe É que eu fui tirado, fui discriminado É que eu já trampei na feira Eu já venho de ceder na porta de mercado Eu vim de baixo, eu vim de lá Eu vi minha mãe me carregar E ainda pegava o sol lotado A vida é louca, quer vida boa Mas de vim da aroa é pra se morar Eu vou buscar o meu lugar Tem que ser forte pra chegar lá O mundo é grande, então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas sem tirar o pé do chão O mundo é grande, então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas sem tirar o pé do chão Vou de lacoste, polo branca, jacaré da França Bico fica louco, nós seguimos mexendo a pança Nós só lança tendência, o que nós vai virar moda Na mente das partes, quem que ia ficar mais foda Mas eu sei mais, que o que o Zé Poli desejou pra mim Era bem diferente disso aqui Eu sei mais, e é por isso que eu vou Lenda tipo nova, Djokovic, Lacoste, Bolão Precisionista Falsos ao meu lado cairão, nego meu legado não Essa é pra quem tá de coração Não corre sem revólver, pé no chão Hoje rende, mas a bi já disse não Vergonha na cara ela não tem Mas senta bem e adora um tapão Ó o quarteirão fazendo fila Bitqueta na festa do Dila Pros playbacusão, nós é um tormento Drag, voo de dub, escapamento Guto e vento e fica tranquila Raca na plate de vanilha Mesa parte e não deixe faltar, amém Quantos se foi, quantos vem, Gm já sabe desses Bico quem é, quem é Que tu caminha, lady bitch, dentro da suíte Cês queria que eu não te vesse chegando aqui Vou te ilugir, meu beat, só me dá xilete A bebê vai pular na bala, quer se divertir Vários vezes acreditou da caminhada, várias vezes arda de nóis Nem sabe como agir quando escuta minha voz Tudo é parada, jogando na cara Falando que um tapinha não dói Minha feira E eu vou, que vou cortando o vento E eu vou, curtindo o meu momento Ela rebolada é o talento De lacoste pra cá o tormento De roupa e os kit lançamento Corte a praça, invejas eu lamento Quero saber se dinheiro tá terno Quer fumar o verde do veneno Eu tô de mil e trezentas back Eu valei a boca dos loques Eu chava e o de Juliette Eu sou tudo que cê queria ser Eu tô de mil e trezentas back Eu tô de mil e trezentas back Eu valei a boca dos loques Eu chava e o de Juliette Eu sou tudo que cê queria ser Muitos negócios falam pra cá Jacaré da França Vem tu ficar louco Não sei que mexer na poça Se solança até 10 O que não vai virar moda Na mente das partes Que a guerra fica mais foda Mas eu sei bem Que o que o Zé Povinho desejou pra mim Era bem diferente de saquinho Eu sei bem, eu sei bem Um forte abraço pra todos que desacreditou Quer jogar até a mandinga Quando o Bernaná Vida mansa Viu a vitória, não corre nem um choro E as noites vem clara De la coxa e na costura Esporte americano Xabaia, não lancei no corte Americana O olho azul, batizando em comum É que tem Quer sentar pra poder comentar A casa amiga que já gozou na pica de artista Basta não subir da leste Não debochados, que o pirata Se fala, muda a sua vida Eu sei que elas querem vitória, se acredite Vem a vida no limite Quer morar na minha suíte Só tá esperando o convite Só tá no coro do Cibiqui Ganha Lala e Louis Vim Continuam a sentar, tem que aprender a dividir Sei bem, mano, os que tava lá Rotei, mano, poucos tava lá Gastei umas milhas no MH Sonhei, não deixei de acreditar Sei bem, mano, os que tava lá Rotei, mano, poucos tava lá Gastei umas milhas no MH Gême ou de lá, ritma batida Vou te dar um gato pra cuidar da vida Já foi aquele negue pobrezinho Que buscou saída Com inteligência e frequente Senta na boca sem trocar os pente Atravo na Lacoste, sou o melhor cliente Compro tudo e deixo um brinde pra gerente Que me liga de noite e guardo da quarente Vou mostrar pra ela que o da que xé puxou Chegou diferente Casinho da Áfavrante Filha no cofre, as notas de sangue Chama as piranha e abre um aré Viver em testa, mete a tropa do manté A meca cortando o asfalto O jato voa pelos autos Comprando franquia fora dos estados O homem é chato, é enjoado A fragrância exala com creme importado Menos com menos é mais, mas Ande com poucos porque nem todos são leais Os olhos de Deus somos todos iguais Muitos fazem filhos, mas poucos são pais Carrego no peito histórias reais De quem já sofreu, mas não sofre mais Carrego no peito histórias reais Olha, multou a bicadinha São a valer quarenta e três milha Sonho de consumo da sua filha Olha, multou a bicadinha São a valer quarenta e três milha Sonho de consumo da sua filha Mais ae, sou mais eu, jacaré é o bicho Nós vai com o ouro no pescoço e nem é pra mostrar quem manda Besto é você, se apega nisso Cê tem dinheiro pra comprar, mas com nós você não anda Hoje lá deu papo, vem com as letras diferentes Maloca original, ansiários conscientes Nós buscamos um cenário que a mente não imaginava E por terror dos inimigos, a preta grande vai na frente Joelho no chão, aqui é o que pra proteção Ferro vai no pote, mas é só de segurança Pende gris de roça, rende pros pitbullzão Bagunça a mente dela, é tirar doce de criança E toda dificuldade que eu derrubei nessa vida Serviu de aprendizado pra dar mais valor Como diz o velho ditado, melhor pinga que cê cai Na onde tinha goteira, a fonte transbordou Mas eu sei bem, que o que Zé Paulinho desejou pra mim Era bem diferente disso aqui Eu sei bem, eu sei bem Putain como eu fico para exported Layback o meu pretalho Leave back o meu pretalho O que tem유 velo va na frente? Lay back your pretty little head, bang Lay back your pretty little head E vou na quebrada, patrão boss, parceiro de verdade De amanhã na branca, vou dar um giro pela minha comunidade Vem a gatona que gostou da minha pessoa e não se interessou primeiro Pra ver se não atacar as folhas Aprendi muito com o povo daqui Com a dificuldade fortifiquei, não desisti Lembrei do tempo que era só na palma da mão Meus mesmo brother acompanhava pra mim, manda meu rei E na mesma hora por hora eu via tal traque Faz notícia e liberdade, menos aula na atividade Confronta seu destino com sangue no olho A lágrima do amor em qualquer momento cai do rosto Se tiver um porcento de fé eu vou seguir Aproximar mais do melhor de Deus pra mim Tanto vivenciei aqui Saudades de ser moleque e correr por aí Se tiver um porcento de fé eu vou seguir Aproximar mais do melhor de Deus pra mim Tanto vivenciei aqui Saudades de ser moleque e correr por aí Fala na cara um forte abraço mas não agir pelo errado E se vir na linha certa vai ser respeitado Faço minha cota e já era sempre lantra contra a flecha O que nós planta é lealdade e não pa no passafato Na contramão cê falha na missão na luta com o leão pra ver o parceiro bem De maloqueiro jogado no gueto no aprendizado pra mim ser alguém Mira a bolagem da vida Ontem era lá, hoje é ó Era 25, hoje é grife Menorzinho, tá rico Inspiração, quero ser pra minha favela Respeita noizei a era, cê por cento valioso Mira a bolagem da vida Ontem era lá, hoje é ó Era 25, hoje é grife Menorzinho, tá rico Inspiração, quero ser pra minha favela Respeita noizei a era, cê por cento valioso Se tiver um por cento de fé eu vou seguir Aproximar mais do melhor de Deus pra mim Tanto vivenciei aqui Saudades de ser moleque e correr por aí Se tiver um por cento de fé eu vou seguir Aproximar mais do melhor de Deus pra mim Tanto vivenciei aqui Saudades de ser moleque e correr por aí É o GM no beat Emplacado mais um Emplacado mais um Um forte abraço, um ano baixo Ficou nas olas mina que me esnobou E agora tá fácil Motorizado E foi recíproco que bateu o botão Aciona o start que é girou no morro Alupa na face me deixa chavão E o sol da tarde reflete no ouro Trombate e avisa que nóis tá firmão Tô melhor que ontem, tô vivendo hoje Em 2012 nóis tava de bota Se é pra tomar foto, se vou derrubar o copo E no puro deboche marcha no mundão Avisa lá que nóis tá bem E a tendência é melhorar Creio que as aprovação que vem Serviu só pra me fortificar Avisa lá que nóis tá bem E a tendência é melhorar Creio que as aprovação que vem Jogadão no couro preto da poste carreira Cordão de ouro e uns 40 gramas na dedeira Braço lacrado com a imagem da minha padroeira Me protege de toda maldade que tentam comigo Quem me protege não falha Deus é arquiteto da muralha E por isso ela nunca vai cair Vai cair por terra quem tiver na minha maldade A linguagem dos olhos que não é ver se é de verdade Meu brilho incomoda muito mais que o sol da tarde Nunca é tarde, nunca é tarde Avisa lá que nóis tá bem E a tendência é melhorar Creio que as aprovação que vem Serviu só pra me fortificar Avisa lá que nóis tá bem E a tendência é melhorar Creio que as aprovação que vem Serviu só pra me fortificar É o GM no beat Emplacado mais uma É o GM no beat Emplacado mais uma Desacreditado eu já me vi Me insegurança me perdi a sonha A tia da igreja um dia chegou em mim Disse que tinha algo que Deus mandou falar Ela falou descansa que ele ouviu meu choro E a recompensa vem pela manhã Tive fé na promessa foi pra putz touro Lancei uma goma lá no aroá Sentia-se chupa velado vencer Dá um passo pra trás que já tá chegando o mal Achou que só vocês podem obter Deus é perfeito no que faz E na quebrada de foguete é lazer Desmerecer jamais Só seleciona quem tava com você Que eu fui Vários ficou pra trás Prioridade é deixar a geladeira cheia Mas não deixo de sonhar com a meia meia Acelera e não presta Fé e foco na meia A gente planta pra depois vir a colheita Enquanto vários plantou ódio eu plantei amor Eu vi vários chegar no bode e depois ficou Tem dois lados da moeda Dê a César que é de César Tacando fogo na inveja Eu tô mandando marcha na boné Que eu vou Passei pra dar um raspão na quebra Trompei uns truta na viena Antes só era croix Hoje é motor veloz Na minha garupa um parceiro que herói Vê se não chora boy Os menor tá boy Filho herdeiro não vai colar com nós E lembro bem Quando eu precisei Só Deus me ajudou Eles viraram as costas Quando eu contei dos sonhos que sonhei Eles riram de mim Fique até sem resposta Quantos quer ver você no vale sua fé morta Hoje o homem de branco bateu na minha porta Esse homem era Jesus Ele me trouxe luz E disse filho vai ter uma reviravolta Lancei uma nave que abre até a capota Joguei a lupa e saquei a corda pra fora E a nave nós conduz Fiz o sinal da cruz Na minha vida é só ele que pilota Lancei uma nave que abre até a capota Joguei a lupa e saquei a corda pra fora E a nave nós conduz Fiz o sinal da cruz Na minha vida é só ele que pilota Eu tive fé acreditei Busquei pra Deus orei Pedindo proteção Fases e fases não desanimei Hoje eu passei num lindo torpedão Na caminhada nós buscou Em meia luta Ao contrário de quem falou Lá na labuta Nós tá firmão como é que pode Oração forte de primordial pro gol Me fez ir buscar correr Atrás mostrar que também sou capaz De alcançar a nave do momento Passar de a milhão cortando o vento Me fez ir buscar correr Atrás mostrar que também sou capaz De alcançar a nave do momento Passar de a milhão cortando o vento DJ G.M. DJ G.M. Sente a vibe abriza do flow Entrei em campo agora e já fiz o gol Entrei em campo agora e já fiz o gol Eles querem falar de mim Eles tem muita iva já de mim Bom não sabe nem o terço que eu vivi Eu não sofri nem a metade que eu sofri Então pode falar deixa eles falar De ao dia de outono ainda dá pra escutar Todas a outora Nha Ah Ah No Rio Já tô pra escalar Ah 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 Uh oh wellbeing Mundo a um caputou e saquei a Macdein Ah 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 Criticava e hoje fala que é meu fã Congelado mano Foi a fingernails Olha os galera quebrada, tá no topo com a vida mudada, né? É, hoje nós só dá risada, no sofrimento que nós já passou, yeah E eu jamais esqueci, tá de fé que sempre goiou por mim E hoje, todo trajado de mag, e ela mochada de Louisville Eu vim de um lugar que se tu ver, tu vai chorar de dó Onde eu senti frio e senti minha barriga dando mal Vi vários amigos me perdendo na porra do pó E eu na esperança de ver minha mãe na goma melhor Uau, hoje eu tô bem 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 melhor Olha os menor promissor, cê pensou que era infrator Tá impressionada com lipídio na mão Tem que ver o que o GM lançou Paga a vista e cancela a prestação Faça aula a vista pra recalcar, deixou Tão em cama é só de apresentação Tipo o perigo eminente, tipo É, e nem a vaca eu vou deixar pra invejoso Camuflado que tenta colar do lado mais Fiz minha cota e guardei bem na minha memória Quem tava na pior fase pra num mundo de briar, faz Cês tem dinheiro, cês tem a roupa da moda Só que pra colar do lado ainda Gasta bem mais que acostumado O destaque tá causando um piripaca, cada linha que o bonde manda De polichete Dólar na mesa equivale o que pingou na conta enquanto nós transveste Pensa quantas recusou de vestir a camisa e pegando o recome Focos seguem liberdade, os amigos de infância, o bonde dos mulher Vê se acredita na ação A focus light tá bem calibrada, eu tô de maquilar e só cortando o vento As carenagem toda aprimorada, fica extravagante que nem meu talento A tatuagem é a placa berrada, essa canta ou de funk não tem argumento Pra contestar que a nossa vitória foi feita no merecimento Diretamente é, restante love fuck É a olímpia ou raridade Dois, zero, dois, um, pega a visão Diretamente é, restante love fuck É sete da manhã e o sol esquenta o madeirite Quem acorda cedo sempre vê Jesus passar Minha mãe dizia, filho, pula cedo, Paulo Henrique Que nada cai do céu e ninguém vem pra te ajudar Quem tava aqui, quem tava lá, quem me ajudou Quando caiu o teto do castelo de madeira E o sofrimento foi o passe que alimentou minha coragem Eu completei minha taça com goteiras Sempre faça o teu melhor, tudo que você plantar Vai colher em dobro menor, enqueça a cabeça Tirei água do pó, nóis não dá ponto sem nó Nóis é mó pureza Sou pretinho, vida louca, sangue bom Postura de maloca, pé no chão Meus pingente da santa é proteção Lá do rula, lá do pom Aoa, bem-vindo à terra da garoa Sou zona leste, favela no peito Não importa o lugar, piso com o pé direito Tem o meu respeito e isso não é à toa Aoa, bem-vindo à terra da garoa Sou zona leste, favela no peito Não importa o lugar, piso com o pé direito Tem o meu respeito É sete da manhã e o sol esquenta o madeirite Quem acorda cedo sempre vê Jesus passar Minha mãe dizia, filho, pula cedo, Paulo Henrique Que nada cai do céu e ninguém vem pra te ajudar Quem tava aqui, quem tava lá, quem me ajudou Quando caiu o teto do castelo de madeira E o sofrimento foi o passe que alimentou minha coragem Eu completei minha taça com goteiras Sempre faço o teu melhor Tudo que você plantar Vai colher em dobro menor Enqueça a cabeça Tirei água do pó Nós não dá ponto sem nó Nós é mó pureza Sou pretinho, vida louca, sangue bom Postura de maloca, pé no chão Meus pingente da santa é proteção Lá do rulado bom Aoa, bem-vindo à terra da garoa Sou zona leste, favela no peito Não importa o lugar, piso com o pé direito Tenho meu respeito e isso não é à toa Aoa, bem-vindo à terra da garoa Sou zona leste, favela no peito Não importa o lugar, piso com o pé direito Tenho meu respeito Eu posso ser melhor que ontem Se eu me empenhar pra conquistar pra acontecer Então vou fazer meu melhor hoje Mas vai ser o tempo que dirá Entender que às vezes várias fitas aparecem Pra amadurecer Que o corre é louco e também vai ter desacerto Invade mim pra não deixar isso me abater Não posso parar Não é só por mim que eu enfrento essa caminhada São vários dias, várias noites e madrugada Às vezes cansado, mas enfrento minhas paradas Uma vez uma mulher me disse assim Meu filho, um dia você vai ser conhecido E depois de um tempo aconteceu Não pra glória dela, só que pra de Jesus Cristo E se fosse pra voltar lá do início Certeza que faria tudo de novo Papo de ser mais sangue no olho Com mais vontade, mais garra pelo meu sonho Arrependimento e não ter sido mais voraz Não deixar prevalecer Que a vida passa, o tempo vai e a hora é certa Vou viver, eu posso ser melhor que ontem Se eu me empenhar pra conquistar, pra acontecer Então vou fazer meu melhor hoje Mas vai ser o tempo que dirá Deixa falar, deixa dizer Deixa eles ver, nós chegando lá A rocha pra viver, história pra contar Morrar pra ter, foi pra conquistar O cheiro do lugar é uma noite Mas pela alma e a alegria prevalecerá E me lembrou de quantas noites, claro, de fato Eu tive que virar Enquanto as portas na minha cara se fecharam Só pra eu recomeçar Pra me entender, levar de mente o que vem fácil Tem seu prazo, eu não posso parar Tirei aquele gante, tacando macha no mundo Sempre eu faquei, vim com sua canção, não assustou Só quero pra ir Minha fortaleza, com ele eu posso mais Posso mais Eu posso ser melhor que ontem Se eu me empenhar pra conquistar, pra acontecer Então vou fazer meu melhor hoje Mas vai ser o tempo que dirá Eu posso ser melhor que ontem Se eu me empenhar pra conquistar, pra acontecer Então vou fazer meu melhor hoje Mas vai ser o tempo que dirá Só me empenhar pra conquistar, pra acontecer Então vou fazer meu melhor hoje Que Deus guarde nossa vida passageira aqui na terra Que a maldade não me atinge, que a inveja não me afeta Sei que a rua é traiçoeira, tem dois lados da moeda Lealdade, humildade, faz-te levantar Que Deus guarde nossa vida passageira aqui na terra Que a maldade não me atinge, que a inveja não me afeta Sei que a rua é traiçoeira, tem dois lados da moeda Realdade, humildade, faz-te levantar da queda Eu vi fulano e ciclano se mata por dinheiro Pros companheiro burro, tá que nada se leva Eu tenho paciência e sei que Deus é justo O que é de César é de César Minha maior riqueza é comida na mesa Ouro não entra no centro Pra quem não fez família e só avisou riqueza Vai se perder lá no banco do réu Tudo que sobe e desce é lei da natureza Sempre fiz o meu papel Troquei tudo que eu tinha pela fé e bênção Eu quero ver meu nome no livro da vida Muita paz no coração conforme está na Bíblia Que Deus guarde nossa vida passageira aqui na terra Que a maldade não me atinge, que a inveja não me afeta Sei que a rua é traiçoeira, tem dois lados da moeda Realdade, humildade, faz-te levantar Que Deus guarde nossa vida passageira aqui na terra Que a maldade não me atinge, que a inveja não me afeta Sei que a rua é traiçoeira, tem dois lados da moeda Realdade, humildade, faz-te levantar da queda Eu vi fulano e ciclano se mata por dinheiro Pros companheiro burro, tá que nada se leva Eu tenho paciência e sei que Deus é justo O que é de César é de César Minha maior riqueza é comida na mesa Ouro não entra no centro Pra quem não fez família e só avisou riqueza Vai se perder lá no banco do réu Tudo que sobe e desce é lei da natureza Sempre fiz o meu papel Troquei tudo que eu tinha pela fé e bênção Tô reservando lugares inocentes Yeah Eu quero ver meu nome no livro da vida Muita paz no coração conforme está na Bíblia DJ WN Pode acreditar Sou o plano fumaça pro ar, tudo lado de lá Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pica, o chate, o engate, eu vou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole, eu prancho Tô vem jogando avanço Pique, passista e o malandro Intimista, ela rebola e eu vou batucano E se pique até o sonho Sem diminuir, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar A nem se pique até o sonho E nesse enredo eu não vou pra casa cedo Aponto o dedo pra onde você queria tá E se vai ter salseiro de maloqueiro Eu tô com as patricias jogando cabelos Menor embaçado Eu tô curtindo a praia Tô de jet na ola Na garupa do jeito Esquiba do pedro papada E sabe que nós embata Tropa do cara na porta Então se solta Sabe que nós tá no anjo Os moleque é foda Nos para tudo em São Paulo E também na R.J. Que o preto tá com as branquinhas Na praia do rosa E eu vou dar dobo Caipirinha se for faixa rosa Minha ex nem vem pra na minha Que eu tô solta agora E fuma um pôde tirando o lazer Topinho do Spotify Brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho Eu vou fazer o que? Oh, Harry Oh, Harry E se pique até o sol Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar A nem se pique até o sol Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Que a lança escura pra rua é nóis Tá mais uma não tem de quê O Van Gogh só fica com a voz E a lobby é o ateliê Da ZO pra Leste Trânsito estressa e acende o B DJ WN só W.O na PM O DM explode Depois do show uma pacola no lobby Carne é fraca mas a razão sabe O que pode ou não pode é foda No enredo da putaria Que elas tão cheias de malícia Esquece que tem outro dia e vai Tipo o clima de Dubai Até quem é samurai É difícil recusar O que acontece ali não sai Mike Gop tá aí né Só quem quiser que cai Cus de pé eu fico high Pra inveja é good bye E eu boto a verdade na levada com slow bone Rezando pra Deus pra não cair em tentação Vou sempre na cautela Limpouro do pescoço Que elas querem até o osso Na terceira eu tô mal doce Nesse pica até o soia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o soia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda Com o verde da califação do garibô Se o nog tá com nós vai ter música boa E o vinho da Blue N é o time pra responsa Vão começar falando dela Que lá dentro da favela Queria em casa ter casa com maluco E o pai dela na mão neurosa Achando que eu era do cor E sem saber que eu tava vindo só com as mãos Pagou de louco, falava de da pipoca E agora quer ser meu toco Cê é louco, boco é teu corpo Sou outro moço, eu cria bigode grosso É macho, macha de novo É macho, macha de novo Mas fica em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Uns tá só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da Jams Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da Jams Nesse pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar No enredo da putaria eu vou continuar A Nesse pica até o sol, olha Na passada leve, ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelo Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe quer saber se nós existe Malante no bolso faz o efeito do mel Como disse o Hariel, ela sabe que o fim é triste Cadu, numa do bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer nós proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelo Vivendo a vida sem limite Cansado de exercer no xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Só prosperidade Só quem é da cola na banca Os puros de verdade Lá tão duplo malte de brama Sem caminhos, só bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto Ipiranga Então compra do tanque Desvazio em estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O rock é o golpe Ela só quer o troco Bande dos marreta Não soca fofo Fogo finaliza Foi data largada Vem se a mãe tão partindo pra revoada Vai danar por vira bolo E a conta abonada Sem precisa ganha Mega do bilhão Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto Quando há de ouro branco E os vagabundo sorridentes Filma uns topless E o WNV aí Tá de jet ski Sem filtro parece a hornete Moleque habilidoso Faz um volta-fido E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de dez sereia pro covil dos tubarão Cruzeiro do Neymar Coisa linda Mandrake de Jujuka Que é fio Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas também tá caindo Do jeito que o tempo planejou Se bobe fica louca com os cara da leste Vou jogar MD pra te dar mais calor E é claro que elas preferem Quem conta, quem banca, quem ronca Quem chama elas pra ficar mac Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco Olha Ó como que os maloqueiros tão Yeah Deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até a rua na trás eu contava a boa reta Só vi fumaça, pensou menino O gal solteiro tá com mais de 40 bandidos E o tubarão que escutava na antiga O zero do Spotify hoje é meu mochilha Não parei nem perdi o foco Não escutei a bobeira dos outros Agora que não é tão monopólio Tá querendo colar vários baba-ovo WN dominando a cena E placamos mais um hit novo Já virou os caras do problema Vai foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E aí barman, vê se completa a minha dose Que nós merece um pouco mais dessa virada Os gui de mista bagunçando pela hora Pique Marujo tocar um set na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado, então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou combinar ela pra dar um rolê de lancha E pra provar que vagabundo também proporciona Salceiro com os maloqueiros E a praia vai virar favela Então avisa o senhor Sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja dela Feliz ano novo, quebrada, vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso e ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet em garata, resgato meu jet ski Tutucar lancha no mar, engata pra nós sair E a gata que quer sentar, eu boto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã, cê não me via aqui Se diverte com o strada que conta uma bala Que assina ou balada, nós que patrocina Senta e repara, tropada com massa passando bolada WN tá com nós, porque nós é chefe Terror dos playboy, tropa do faz acontece Som de maloqueiro Que te entorpece O Harry nós suma crema, faz o som e agradece Adeus e quem tá do meu lado é que tem que me agradecer Seu próprio sono, porque eu continuo a vencer Nesse pico até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pico até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Soprando fumaça pro ato do lado de lá Nói tá com o plano montado para decolar Pica, pico, chate, negatou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho